Tá vendo esse ruivo todo? Proteção da cor de match no boticário. A hidratação e o brilho vem na hora. Dá pra ver de longe os resultados. Bru, tá lindo mesmo! Mas vamos ver como tá esse fio bem de perto? Olha aqui o resultado do filtro UV, das vitaminas e do sistema anti-desmontamento. Mantém a cor por até 40 dias. De longe, tá lindo mesmo! E de perto dá pra ver que foi tratado com muita ciência. Tchau!